Vai parar Sondeijo de Brando Vai parar Vai parar Muito repassente Vai parar Com o mesmo de Brando É sobeiro! Vai parar Cando-se no que é do Recalque Vai parar Vai parar Vai parar Vai parar Vai parar Vai parar tudo o que der Vai parar Vai parar Vamos colocar na primeira, vamos parar, vamos ver. É melhor de 5 minutos. Vou fazer de bolinha. 5 primeiros passos que fazem. Ou 3 primeiros. Vamos parar, vamos ver bem. Mais um. Vamos separar, vamos ver. Não dá para pedir. Reparou. Reparou. É. Existe um dos doenças. Ola da Prontenta. Isso cara é chato. Ronaldo tem aquele recanto. É. Obrigado. 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 Obrigado.